Vocês, a banda, os Beneditos do Forró! Boa noite, minha galera forronzeira de Uruçul, Mairi, região. Abraçado nosso querido prefeito Jô Bope, secretário Tio Carrilhos, tá bom? Vamos arrastar o nó com os Beneditos do Forró! O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Que às dez da noite o forró já tá de pé, o safoneira pra safone só se vê chegar a mulher. É um café, um caldo de feijão no bar, com meia leguasco do som do chinelo se ar. É xililique, 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 e a poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um guipico cabra no sabombadar. É xililique, 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 e a poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um guipico cabra no sabombadar. Tá bonito, gente! Tá no clima! O maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Que a festa é noite, o forró de otário e pé É o sofoneira pra safone, só tem vez que chegar a mulher É o café, é o caldo de feijão no bar, com meia neguascudo, santozinho anunciado É sililique, 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 sililique e a poeira levantada É sililique, 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 se a gente quer um que fica cobrando sua bombada É sililique, 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 sililique e a poeira levantada É sililique, 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 se a gente quer um que fica cobrando sua bombada Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor aqui nesse formação Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor na quintura do salão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor aqui nesse formação Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor na quintura do salão Sim, 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 sim Cala a boca, meu vizinho, que esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nosso amor é proibido, só na casa não é boi Sim, 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 sim Cala a boca, meu vizinho, que esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Vamos lá! Está fazendo frio, cadê minha paixão Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se eu encontrar o meu amor aqui nesse formação Doidão, doidão, doidão Se eu encontrar o meu amor aqui nesse formação É a TV Montialem Alô meu amigo Santo Rádio Aquele abraço, irmão Oi Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse formação Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Que é a quentura do salão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse formação Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor na quentura do salão Sim, 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 sim Cala a boca, meu benzinho Porque esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nosso amor é proibido Só na casa nós é boi Cala a boca meu venzinho, que esse amor é pra nós dois Sim, 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 nosso amor é pra em mim, só na casa nós é dois Tá fazendo fio, cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão, se eu não encontrar o meu amor aqui nesse formazão Doidão, 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 se eu não encontrar o meu amor aqui nesse formazão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Alô, Jombocinha, meu irmão, aquele abraço, se for Do Baco, Baco, Sampol, Tuleac, Tuleac O Seu Pio, Badama, que sabe a catar os pés Ribeca no cinelo, animando o saponeiro Mendo cimera, que depende o seu táp dansa Do Baco, Baco, Sampol no Pio, Sampol no Pio Que sabe a catar os pés Ribeca no cinelo, animando o Samponeiro Mendo cimera, Que depende o seu táp uneiro Na batida de seu pé Pode balançar, seu corpo bonito, menina Esquivel, seu gatinho Me ensina, eu te ensino a forrasar Vem a cada lado, te matar de beijo Faça o pente de água de cheiro Vem ligeiro e xiqui, xiqui, xiqui tá Pode balançar, seu corpo bonito menino Esse teu chegadinho me ensina Eu te ensino a forrasar Vem a cada lado, te matar de beijo Faça o pente de água de cheiro Vem ligeiro e xiqui, xiqui, xiqui tá É o espirito do forró O baco, o baco da safona O ciado, o que sabe a catar os pés Ciado, o cinelo, animando o safoneiro Bata o prego, penizeiro na batida de seus pés O baco, o baco da safona O ciado, o que sabe a catar os pés Ciado, o cinelo, animando o safoneiro Bata o prego, penizeiro na batida de seus pés Pode balançar, seu corpo bonito menino Esse teu chegadinho me ensina Eu te ensino a forrasar Vem a cada lado, te matar de beijo Faça o pente de água de cheiro Vem ligeiro e xiqui, xiqui, xiqui tá Pode balançar, seu corpo bonito menino Esse teu chegadinho me ensina Eu te ensino a forrasar Vem a cada lado, te matar de beijo Faça o pente de água de cheiro Vem ligeiro e xiqui, xiqui, xiqui tá Valeu gente Obrigado pela presença e carinho de vocês Que maravilha Está aqui pela primeira vez Fazendo forró Pé de serra Tá bom? Um abraço Secretário de Cultura Tio Carril Nosso prefeito Jô Bop Olha aí Quem é dono do UNO Com a placa 7-1 no final Por favor, retira aí Que o pessoal quer sair, tá bom? Vamos de forró Vamos de forró Vamos de forró É dois pra lá, dois pra cá A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando recordações Das ternas onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei E aí Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo roteiro Mais uma estação E a saudade no coração E alegria no coração Todo mundo assim, ó Lá uê Lá uê Quero ouvir Como é que é? Lá uê Lá uê E aí? Ei Ei, safonei Puxa o fole, roxão Puxa o fole, roxão É os meninos do forró Maravilha, Zé A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando recordações Das ternas onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Má e terra Inverno e verão E aí? Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração E a alegria no coração E aí? Lá uê 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 Oh, que maravilha, hein? Oh, é dois pra lá e dois pra cá E a gente vai até o dia mais cedo Todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô, vambora Todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Enquanto o Fale tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Que eu sofri pra relação E ninguém nota que na sala e conversando Nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais, mião E todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhece Ai, meu Deus, se eu pudesse Acabar separação Pra nós vivermos igual a de sangue e suco Nosso amor perdeu, mas sou com louco E essa direção E todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala Como é que é? Todo tempo, quanto vai pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Puxa o Fale, Zé Linho Bora, Raimundão Ei, seus filhos de suforró E todo tempo, quanto vai pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô E todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Enquanto o Fale tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sou foi pra ela só E ninguém não tá aqui na sala E conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais pior? Todo tempo, quanto der pra mim É pouco Com o meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto vai pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Eu só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver igual a dois fãs E nosso amor perde mais suco Do que essa que nos dá Mas todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto der pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Numa sala de rebô Ei! Vamos lá! Uh! Segura! Ei, neném! Chega pra cá dançar mais eu! Vamos lá! Uh! Maravilha, Chega! Uh! Nenê, neném, mulher O que aconteceu? Estão todos se querendo E aí? Tu vem ficar mais eu! Oh, neném, neném, mulher Vem dar teu coração Eu me caço com você Nessa noite de São João Vai, vai, vai! Nenê, neném, mulher Mulher, mulher O que aconteceu? Estão todos se querendo E aí? Tu vem ficar mais eu! Oh, neném, neném, mulher Me dar teu coração Eu me caço com você Nessa noite de São João Faça bem Como estou Enseitado Sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E aí? E por toda a vida Nunca mais nos separar Nenê, neném, neném, mulher Mulher, mulher O que aconteceu? Estão todos se querendo Tu vem ficar mais eu! Oh, neném, neném, mulher Me dar teu coração Que eu me caço com você Nessa noite de São João Vai, vai, vai! Nenê, neném, mulher Mulher, mulher O que aconteceu? Estão todos se querendo Tu vem ficar mais eu! Tu vem ficar mais eu! Oh, neném, neném, mulher Me dar teu coração Que eu me caço com você Nessa noite de São João E aí? Faça bem Como estou Enjeitado Sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Nunca mais nos separar É dois pra lá Dois pra cá E a gente vai até o dia mais Segundo Segundo Que maravilha!